Oi gente, bem-vindas e bem-vindos. Então hoje vamos falar de clorofila, por isso que estou de clorofila. No capítulo 1 de A Vida Secreta das Árvores, que se chama Amizades, começa com o autor encontrando pedras estranhas em uma mata antiga de faia. Faia é esta árvore, nativa da Europa. Ela é da mesma família do carvalho, produz madeira de boa qualidade e sempre foi muito utilizada ao longo da história. Logo o autor descobre que não são pedras, mas restos de um caule e que formavam um círculo com 1,5 metros de diâmetro. Então o que aconteceu? A árvore deve ter sido cortada próxima ao solo. A parte mais interna do tronco, juntamente com algumas camadas externas, apodreceu. O tronco de uma árvore é assim. Os tecidos vivos, que realizam todo o metabolismo e transportam seiva, se localizam nas camadas mais externas. No centro, fica o lenho ou madeira, que apesar de muito resistente, não possui tecidos vivos. Então se o caule tinha 1,5 metros de diâmetro, o que restou foram algumas camadas mais externas, que por algum motivo permaneceram vivas de 400 a 500 anos após o corte, segundo estimativas do autor. Normalmente, após um corte assim, a árvore não sobrevive, como vemos no dia a dia, inclusive em cidades e parques. Então qual o mistério que está por trás da sobrevivência dessas partes do tronco da faia? Vou voltar um pouco no capítulo do livro. O autor fala que raspou a camada mais externa, revelando uma camada verde, que só aparece em plantas quando existe clorofila. Até aqui está tudo correto. Mas logo em seguida vem o primeiro erro do livro, pois o autor afirma que árvores armazenam clorofila no tronco. Então deixa eu explicar isso com calma. Clorofila são moléculas extremamente fotorreativas. Esta informação está na página 675 do livro Fisiologia e Desenvolvimento Vegetal, de T.I. e colaboradores. Já neste livro de Bioquímica e Biologia Molecular de Plantas, na página 949, tem este esquema mostrando que quando as plantas vão perder uma folha, as clorofilas começam a ser degradadas nos cloroplastos e os produtos da degradação são transportados para os vacúolos. Ou seja, nem parcialmente degradadas as clorofilas saem das células, porque são moléculas muito reativas e, portanto, muito perigosas. Podem causar a necrose em qualquer tecido. Imagina o que aconteceria se fossem transportadas pelos tecidos vasculares. As plantas perdem todo o nitrogênio das moléculas de clorofila. Um dos recursos ambientais necessários em maior quantidade e que normalmente é escasso nos ambientes, mas não se arriscam a transportá-la. Definitivamente, plantas não acumulam clorofilas no caule ou em qualquer outra parte. Ok, então por que o autor encontrou camadas de clorofila logo abaixo da camada mais externa no tronco da faia? Em primeiro lugar, camadas de células com clorofila existem nos caules de várias árvores, inclusive já foi comprovado cientificamente na faia, aqui em Ramos Novos, com 1 a 3 anos de idade. Eu não encontrei estimativas precisas sobre a taxa de crescimento da faia, mas um caule com 1,5 metros de diâmetro, próximo à superfície do solo, é de uma árvore com mais de 100 anos de idade, que provavelmente não tinha mais clorofila naquela região do caule próximo à superfície da casca, logo que foi derrubada. Mas aí ela teve que se adaptar com urgência, já que perdeu todas as folhas e também perdeu a capacidade de produzir novos ramos, já que provavelmente também não ficou nenhuma gema viável naquela região. Então, como extremidade de sobrevivência, de caso de vida ou morte, a planta passou a produzir um tecido fotossintético em um local que normalmente não seria muito importante para a sua sobrevivência. E clorofila só se formam na luz. Uma prova disso é quando as plantas são colocadas no escudo logo após a germinação. A luz é necessária durante a biosíntese de clorofilas. Isso significa que mesmo que você não esteja vendo e sua intuição diga o contrário, está chegando luz nestas regiões do caule. E se existe clorofila, então existe fotossíntese. Os mecanismos moleculares de controle não permitem a produção de uma molécula tão reativa se não for para utilizá-la. Plantas são seres incríveis. Tendo que passar toda a sua vida no mesmo local, elas se ajustam ao ambiente das várias e diversas formas possíveis. Então aqui a gente tem um exemplo extremo que, para sobreviver, ela tinha que produzir energia no último local disponível que restou para fazer fotossíntese. De acordo com o autor, os restos de tronco só sobreviveram porque receberam a ajuda de árvores vizinhas. Ele afirma isso sem observar as raízes, pois não queria causar danos, mas mesmo assim tinha certeza de que estavam recebendo açúcar. Esse é outro aspecto negativo do livro. Muitas afirmações sem comprovar. Plantas realmente podem trocar nutrientes via raízes com outras plantas. Mas esse assunto é muito complexo e muito interessante, então merece ser discutido com mais calma num próximo vídeo. E para concluir então, se o autor encontrou clorofila e, portanto, fotossíntese, nós temos a explicação de pelo menos de onde está vindo parte da energia necessária para manter o resto do tronco da faia viva por 400 a 500 anos, que para mim essa é a parte mais interessante no início do livro. Muita gratidão por assistir e até o próximo!